Membros da mesa diretiva, demais vereadores, o público que nos acompanha, a guarda, os munícipes aqui presentes, boa tarde. Falo das duas indicações, a primeira delas sobre estacionamento para autista. No momento em que eu estava colocando a leitura da indicação, a vereadora Mirelle falou assim, Cris, pode se transformar em projeto. E é uma necessidade, porque a criança portadora do autismo, muitas vezes, dependendo do grau de autismo que ela tem, ela não consegue atravessar uma rua, ela não consegue estar sujeita a muito barulho. E esse estacionamento seria próprio, inclusive, para que ela tenha acesso com mais facilidade e rapidez ao local do qual ela precisa ir. Então, aqui tem algumas imagens de estacionamentos da qual poderia ser adequado na nossa cidade. É claro que existem pontos específicos que, de repente, poderiam ser colocados esses estacionamentos. E olha como fica. Então, é o símbolo do autismo, o que ajudaria muito, inclusive, a essa vaga, para que ela seja exclusiva, assim como o idoso. Então, seria de grande relevância que a indicação fosse acatada. Eu e a vereadora Mirelle fizemos uma indicação para um profissional, um fonoaudiólogo, lá no distrito do doutor Oliveira Castro. Nós estamos fazendo e retomando, eu, a vereadora Karina, e a vereadora Mirelle, o projeto da qual nós fizemos o ano passado. Nós passamos por todas as escolas do município, no que diz respeito à adolescência, e falando sobre o projeto Vida. Projeto este, da qual nós iremos apresentar em Brasília, na marcha do Legislativo. E lá nós vamos concorrer, inclusive, com projetos de vereadores do Brasil inteiro. É um projeto de grande relevância. Ele surgiu após um acontecimento muito dolorido no nosso município, e aí resolvemos colocar, então, o projeto em execução. E nós temos como colaboradora a profissional Simone Netter. Ela prontamente faz esse trabalho conosco voluntário. E o ano passado faltou-nos fazer o projeto dentro da escola do distrito do Oliveira Castro. E na ocasião, no intervalo, enquanto os alunos se ajeitavam, nós, eu e a vereadora Mirelle, a Karina estava em uma outra missão de fiscalização, na causa dela, inclusive. Falei, vamos dar uma passadinha lá na UBS, para ver como é que está os trabalhos lá. E nós ficamos encantadas com a organização daquele local. Dentro de um planejamento muito bacana. E aí a coordenadora nos pediu que, de repente, através de uma indicação, fizéssemos, então, a colocação aqui do profissional para atender lá. Visto que há muitos casos de crianças que necessitam desse atendimento. E ainda, por haver dificuldade no transporte. Então, não há transporte do distrito para a cidade. O que um pai teria um custo de aproximadamente R$ 120,00 por mês se tivesse que fazer esse deslocamento semanalmente. Então, a nossa indicação é para que haja um profissional. Lá, há 15 crianças, mais ou menos, que precisam desse atendimento. E nossa indicação também é de muita relevância. Aproveito também que, no outro dia, fizemos a convite do Executivo, dando um pontapé inicial no início das obras lá do ginásio de esportes. E lá também o prefeito sancionou a nossa lei do empreendedorismo para mulheres, através de gestões públicas, de incentivo às mulheres empreendedoras no nosso município. Está aí o nosso trabalho. Na realidade, quando fala-se em oposição, muito bem colocado aqui pela vereadora Mirelli, nós nunca aqui nesta casa vimos um ao outro como oposição. O vereador que seria oposição, e não é o vereador Sandro e a vereadora Mirelli, são nossos parceiros. Inclusive, executamos o nosso exercício de fiscalização junto. Muitas vezes fazemos visitas e estamos inseridas num contexto de projeto junto, que vai além da Câmara de Vereadores, que leva até o munícipe o conhecimento, a ação, e juntos, com certeza, nós somos mais. Sozinhos a gente não faz nada. Quando nós pensamos no coletivo e pensamos juntos, as coisas podem dar mais certo. E é por isso que, muitas vezes, a gente é questionado. Eu já vi a Mirelli, por exemplo, que está sempre conosco, comigo e com a Karina, ser questionada por que ela está conosco, sendo que ela não aparece tanto quando está conosco. Você já viu isso comigo, não é? E, na maioria das vezes, nós não estamos preocupadas em aparecer. Aliás, isso vem em último grau. Talvez, no meu ver, nem é nossa intenção aparecer. Quando você está aqui por uma causa e você vê as coisas acontecendo em favor da comunidade e da sociedade, as coisas ficam leves. E isso não é um discurso feito meu, não. A leveza no ser está nas ações das quais nós desenvolvemos aqui dentro, o resultado que a gente vê de tudo o que a gente aplica no nosso dia a dia enquanto legisladores. E aí, falando também da importância da comunidade acompanhar os nossos trabalhos. É claro que, às vezes, os nossos Facebooks e redes sociais são bombardeados de coisas e questionamentos e colocam o nosso nome lá. Eu, particularmente, nunca respondo a Facebook nem Instagram. Eu prefiro que o munícipe venha até mim mesmo dentro dessas redes sociais e eu falo claramente o que ele precisa. Se é sim, é sim. Se não é possível, é não. Eu não fico inventando coisas ou situações para agradar o munícipe. A gente coloca o que é realmente de verdade, o que é possível fazer. Nós temos muitas reclamações da questão do atendimento lá na UPA. A questão agora também houve uma recente colocação, inclusive, no nosso grupo de vereadores, quanto à questão da educação, o que falta. Eu não me recordo nem um dia de ter feito uma reunião ou solicitado uma reunião com vereadores. Lá foi colocado que uma antiga vereadora convocou ou solicitou que estivéssemos lá em reunião. Eu não fui convidada para essa reunião. e olha que eu sou da área da educação. Eu acho que eu teria muito mais a colaborar do que ter que ouvir palavras da qual não diz respeito à minha pessoa e da qual eu não fui convidada. Se for necessário, eu volto nos cinco minutos. Obrigada. 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 Obrigada.